Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Russo e sejam bem-vindos a mais um episódio de Redstone Gang que tá todo mundo dando feedback, se você quer que essa série continue, como você já sabe, deixa o like e se inscreve no canal porque estamos quase chegando a 500 mil inscritos. E se você quer que Redstone Gang saia todos os dias aqui no canal, já sabe bate na semana de 10 mil likes, cara, eu vou estar pensando aí no caso de vocês, beleza? Vamos embora então aqui já começar mais um episódiozinho aqui na nossa série, cara, acabei de entrar pra quem não viu no episódio anterior, nós pegamos o nosso dragãozinho maroto, inclusive eu gravei com o Kronos e nós pegamos esse livro com esse livro aqui a gente consegue tá criando coordenadas, cara, por exemplo, vou colocar aqui ó My Beautiful House, vou criar aqui mais uma coordenada e pra qualquer lugarzinho que eu vá, quando apertar aqui no botãozinho eu serei teleportado pra aquela posição, é uma forma mais rápida de marcar o Waypoint, mas... O que é isso aqui? Suas máquinas foram roubadas como vingança, vá... Se fodeu! Fora é, Vitão! Seu lazarão! Como assim? Nossa, furtaram minhas máquinas tudo! Ah, eu também queria aproveitar que ontem eu estava minerando umas minas, só sei que eu consegui pegar essa varinha que se chama teleportation end Mano, olha o que essa varinha faz, ela me teleporta, velho, ela me teleporta pro lugar que eu quiser Eu posso fazer isso aqui, ó Ah, mano, eu vou parar no mapa inteiro, eu vou parar o mapa inteiro com essa vara, velho Agora é isso aí, bora buscar nossas máquinas, porque roubaram minhas máquinas, véi Sem máquina não dá pra jogar esse negócio não Quatro mil Nossa, ela é pra fundo, véi Uh, encontramos aqui alguns chocobos Olha esses chocobos aqui Ah, inclusive eu peguei um chocobo, que era o chocobo do Cronos E agora ele é meu Não! Não foge não! Foge não! Ai, meu Deus, cadê meu hipogrifo? Foge não, vagabundo! Vou perder meu hipogrifo, carai Nossa, os caras jogaram meu baú aqui dentro do rio, véi Pessoal, se vocês sabem quem é que me trollou Deixem nos comentários, porque vai ter revingança, hein Vai ter revingança, cara E a revingança vai ser duas vezes pesada, né Eu acho que quem me trollou ou foi o Forever ou foi o Napoleão Porque foi uma das duas pessoas que eu trollei aqui na série, galera Mas eu não sei, tem mais cara de ser que trollar Vamos ver a grafia Suas máquinas foram roubadas Tá com maiúsculo, tá com acento Foi o Napoleão, certeza, rapaz Tá, bora pegar aqui no seu Energy Cube Rapaz, os caras quebraram até meu chão, véi Não perdoa nem o chão aqui da base aqui Oh, agora sim Bora lá, vou colocar aqui no seu Jetpack pra encher Até porque eu não quero ficar perdendo tempo com isso aqui Vamos reparar aqui o estrago que os caras fizeram E colocar aqui no nosso Dark Boots pra carregar Pessoal, quero contar aqui pra vocês Um acontecimento muito grave que aconteceu ontem Enquanto eu estava jogando aqui no mapa Estava aí o Willzão, lindão, sexy, gostoso Andando pelo mapa em busca de pets E neste momento eu estava utilizando o meu famoso pet de nuvem Que é um pet lindário onde eu consigo voar muito mais rápido que o normal Mas acontece que, do nada, o meu pet desaparece do inventário Véi, como assim, mano? Pessoal, eu simplesmente perdi o meu pet de nuvem lendário Do nada ele desapareceu do meu inventário sem motivo nenhum Se alguém sabe o porquê que isso deve ter acontecido Deixem nos comentários Porque eu acho que o pet ele fica com fome Mas ele não deveria desaparecer, tá ligado? Tipo assim, ele fica com a barrinha vazia e você não consegue usar Mas ele não desaparece E o pet em meu lendário de nuvem Sumiu Com tudo nessa brincadeira eu consegui encontrar aqui mais uma fileira de pets Só temos aqui o apple pet, grave pet Temos também o enderman pet E o pet mais roubado de todos Que é o illuminati pet Galera, ele spawna pra gente qualquer tipo de item aleatório Você fica invisível E mano, mano, olha só Ele é um pet pra youtubers Não sei como é que eu queria dizer Eu quero youtuber Mas ele é youtuber Vou apertar aqui, ó Direito Uh Oh 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 Manda real pra você, velho Que pet mais lixo Só um pó de glowstone a cada dois minutos É deita aleatório, né? Vai que a gente consegue uma espada do avarito com esse pet, mano Ah Mas é claro que eu não quero perder esse pet Nem a pau Então eu vou guardar ele aqui Nem a mochilinha de pet E vou guardar a mochilinha de pet Dentro da minha deltia Mas galera, é isso aí Deixa de oração Vamos para o nosso objetivo de hoje E pessoal, a parada é a seguinte O que nós vamos fazer nesse nosso episódiozinho de hoje É uma farm ultra mega bolada de carne aqui na série Wills, pra que que tu quer comer carne, velho? Come fruta, legume A verdade é que nós estamos passando muita fome aqui na série E não só isso Mas também nós precisamos evoluir o nosso dragão E pra poder evoluir o nosso dragão aqui A gente vai gastar muita Mas muita Mas muita carne, velho É carne pra caramba, só esse somiado Come carne demais, né? É prejuízo Eu tava fazendo uns cálculos, galera Isso era mais ou menos por alto Mais de 3 packs de carne Só pra poder fazer esse dragão crescer Então do jeito que tá essa farmzinha aqui, velho Tá muito lento Tá muito ruim Vamos tentar então fazer uma farm semi-automática de carne Porque eu acho que o negócio vai ficar muito mais bolado Que esse trem aí manual, beleza? Vamos então como sempre Começar aqui juntando os materiais Pra poder começar por essa parada Mano 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 Eu acabei de ser trollado Saí pra dar uma c*** Antes de começar a gravar E fui trollar de novo Mas isso que ele pode estar de sacanagem comigo Não é possível Mano Acabei de entrar aqui E os caras Casa do Raimundo É obra que esse cara ali, ó Soldier e Raul Rapaz, vocês estão na minha área Não posso nem ser de trollagem Mano Eu saí rapidão Não deu nem meia hora E os caras chaparam placa na minha casa, velho Nossa, como é que eu vou Nossa, como é que eu vou Dá pra tirar isso tudo, velho Nossa, até aqui dentro Os caras botaram placa Deixem aí nos comentários O que você acha que eu posso fazer Pra poder trollar o Soldier e o Raul aqui, galera Deixa aí que a sua sugestão é muito importante E deixa um trem bolado Pra os caras ficarem cabreiros, velho Pessoal, estamos aqui de volta Já coletei aqui todos os materiais necessários Pra poder começar a fazer nossa farmzinha de vaca Todos os materiais necessários estão aqui Dentro dessa caixa Mas antes de começar a fazer literalmente A nossa farm Eu quero montar o molde dela Isso porque eu quero estar fazendo Uma barraquinha, uma tendinha Pra poder instalar a nossa farm de vaca Logo aqui dentro, certo? E aí sim, a gente vai estar usando aqui A estrutura dessa casinha Pra poder fazer a nossa farm de vaca Um, dois, três Pega o baú Coloca o baú Bom pessoal, estamos aqui de volta Como vocês podem ver aqui Eu já fiz aqui o nosso barracão Pra poder começar a colocar nossa vaca Por exemplo, aqui vai ser o sistema que vai ejetar lava E vai matar as vacas adultas Permanecendo os filhotes vivos E aqui em cima, nesse nosso outro dispenser Vou colocar aqui o balde de água Pra gente poder estar ejetando água E fazendo as vacas adultas pularem E facilitar um pouco mais o nosso grieving Aliás, se bem que nem precisava disso Cara, porque a gente vai usar um sistema Que é isso aqui ó galera A gente vai usar esse automatic feeder Que finalmente é a única coisa que faltava Pra poder deixar essa farm 100% automática Porque você consegue matar as vacas automáticas Com o sistema de redstone Mas você não conseguiria reproduzir E com essa maquininha aqui Se liga só nesse esquema Você bota a máquina aqui em qualquer lugar Pode ser aqui no meio ou do lado E pegando aqui pessoal Alguns trigos Que não é muito difícil de conseguir Você vem, coloca o trigo aqui dentro E você consegue fazer um reprodutor automático de vaca Sem você precisar fazer nada Mano, olha isso Ele vai reproduzindo as vacas de forma automática E velho, com isso aqui Nós não iremos precisar fazer mais nada Porque a farm vai funcionar de forma 100% automática E bom, por fim Pra as vacas não conseguirem fugir da nossa farm Vou colocar aqui uma pequena barra de ferro aqui no meio Então basicamente todo o sistema geral tá pronto Quer dizer, falta fazer um sistema que vai ejetar lava Conforme o dia vai passando Pra poder fazer isso Eu tô pensando a gente fazer pessoal Um sensor solar Porque sempre ele fica mandando atualizações pra gente E usar isso é muito bom Porque vai ajudar muito aqui no processo Bora pegar aqui então alguns quartos Vamos lá então Começar agora a fazer o nosso sistema de redstone automático Pra poder matar as vacas Até porque estamos aqui na série redstone gang E a gente tem que usar redstone né galera Não pode só ficar nas máquinas automáticas dos mods Sem contar que a velha redstone ainda é muito útil aqui na série Então bora usar ela, vamos lá Olha, colocando o sensor solar aqui no chão Juntamente com um observer Várias vezes por dia O sensor vai aumentando o seu pulso energético E com isso a gente vai tendo vários picuzinhos aqui de carga Todas as vezes no dia Isso aqui vai ser muito bom pra poder fazer cara O nosso rejetor de lava Por exemplo, ele vai emitir o sinal de redstone Eu fiz aqui dois repetidores avançados Que a gente consegue tá configurando a carga deles Então por exemplo, um pode acender com um delay de 10 Por exemplo, e desligar com um delay de 20 Com um delay de 30 Desligar com um delay de 40 Ou seja, com base nisso Não é necessário fazer aquele super pistão doidão lá Que encurta a carga não Temos um pistão que vai acender uma hora E depois vai acender da outra hora É, mas é assim que funciona Rapaz, mas é doido Mas é doido, mas é doido Mas é doido, mas é doido Mas é doido Bora ver, bora ver Bora lá, mais um teste Bora esperar aqui pra poder ver O nosso próximo teste Vamos lá Acendeu um Desligou Acendeu outro Mano, mano Perfeito É isso aqui que eu quero, mano É isso aqui que eu quero, galera Beleza, bora lá Um repetidor aqui Outro repetidor aqui Nesse caso Um vai ligar com um tico de 10 E vai desligar com um tico de 15 Pra ser bem rápido Agora é só passar a redstone por tudo Ligar aqui o nosso observador E finalmente colocar o nosso sensor solar aqui no chão Ahá Caraca, mano Aí ó Deu certo Bonitão, mano Agora a gente vai fechar esses buracos aqui no chão Até porque buracos são ruins Vamos agora então fazer aqui um golden laço Pra poder pegar essas vacas E jogar elas dentro do nosso sistema Pra fazer um golden laço é muito fácil Basta usar pepita E teia de aranha Ahá Tamo aqui de volta já com o nosso golden laço Bora começar a pegar essas vacas Elas arentas E botar elas aqui dentro da máquina Rapaz, é isso mesmo Nossa, o que, o que, o que Agora sim, rapaz O bagulho aqui O bagulho aqui vai ser louco, hein Carne de grátis Carne de grátis Vou vender carne aqui no servidor agora Dei errar o quilo Dei errar o quilo Se brincar, cara Dá pra pegar essa farm aqui E usar não só como carne de vaca Mas também como carne de porco, velho O negócio aqui é bom mesmo Aí vocês podem comentar Wilson, então quer dizer que essa farm Ela é 100% automática Você não precisa fazer mais nada Sim, galera Dessa farm aqui ela vai funcionar 100% das vezes Não precisamos fazer mais nada E nossa comida vai ser produzida de forma automática A única coisa que nós efetivamente iríamos precisar Seria trigo Mas, cara Trigo é tão de bom conseguir A gente vem aqui, ó Aprende aqui no MC Pega vários packs de trigos aqui Nossa, caraca Mano, tô bolado, velho Farm de trigo pra quê, rapaz? Temos aqui, ó IMC Agora a gente vai pegar aqui agora, ó Vamos colocar aqui o nosso trigo O nosso brider automático Vamos ver aqui, pessoal Se as vacas estão se reproduzindo de forma Ah, o coraçãozinho saindo, hein Ali, ali, a cabeça dele passando Olha lá Olha lá Olha lá o pezinho ali, velho Caraca, olha o cabeção Olha a cabeçulinha Olha a cabeçulinha ali E, meus amigos É basicamente assim que vai funcionar Nossa farmzinha de vaca automática Vamos deixar isso aqui rodando por um tempo Pra poder ver, cara O tanto de vaca que a gente vai conseguindo essa brincadeira Então é isso aí Vejo vocês em breve Uma hora depois Caraca, velho Mano, eu joguei um ovo podre no chão E olha só o que que nasceu Ai, ai Que que é isso? Que que é isso? Nasceu uma galinha mutante, velho Você tá tirando, mano Não quer dizer que aquela galinha com rabo de largatixa A galinha é o ovo podre que dá Caraca, que trem doido Vou pegar Vou usar aquele bicho ali como trap Pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês Um outro item que eu peguei Que é esse heart container Ele vai basicamente, cara Adicionar pra gente mais um coração de vida Ah, moleque Tamo bolado agora, hein Que que é isso? Bom, pessoal Estamos aqui de volta Depois de poucos minutinhos Vamos ver aqui o tanto de carne Que essa nossa farmzinha rendeu Lembrando, deixa seu like Se inscreve no canal pra poder acompanhar Mais episódios dentro dessa série É isso aí Vamos lá E meus amigos No final de poucos minutos Conseguimos aqui 34 mais 17 Que é igual a quase um pack de carne Nessa farmzinha Imagina se isso aqui ficar algumas horinhas ligado, velho Com certeza vai dar pra render carne pra caramba Se eu não me engano, cara Se a gente fizesse isso aqui no spawn Talvez renderia ainda muito mais Porque eu ficaria ligado 24 horas por dia 7 dias por semana E pra alguns que devem estar se perguntando Wilson, por que você não pega carne utilizando IMC? Simplesmente porque todos nós chegamos à conclusão De remover as comidas do IMC Até porque pra não ficar muito sem graça, né, cara O objetivo aqui é fazer várias farms e tudo mais Então conseguir pegar itens pelo IMC Acaba se tornando um pouco chave Então agora cada um vai ter que se virar E fazer a sua farmzinha de comida Pra poder farmar itemzinha aí e tudo mais Vou deixar isso aqui ligado o dia todo Pra poder ver o quanto de comida Que essa lezerra vai render, galera Vamos finalizando Esse nosso episódio de hoje por aqui Deixa o like se você for no canal Valeu, até mais E foi E aí E aí E aí E aí